Hoje é o dia mundial da rádio. É necessário que alguém dê uma limpeza na rádio, de forma a impedir que este maravilhoso aparelho se transforme num meio de gente sem escrúpulos ganhar dinheiro à conta da religião e de crendices estúpidas espalhadas por seitas religiosas como, por exemplo, a Iurde e outras iguais que por aí andam. É esse o assunto da minha crónica Veneno. E as rádios locais? Eu até vou posar aqui com carinho esta rádio. As rádios locais, no fundo, traíram as pessoas para quem foram licenciadas. Foram licenciadas para servir conselhos. Foram licenciadas por conselhos. E alimentaram-se no início da boa vontade de colaboradores voluntários, de juventude. Há muita gente jovem que se colocou ao lado das rádios e deu-lhes a sua juventude. E nelas teve esperança. Para quê? Para que uma dúzia ou duas dúzias de anos depois as rádios locais se tenham transformado, como é o caso em Sintra. Uma rádio que ostenta o nome do Conselho, o Rádio Clube de Sintra. E depois é propaganda de uma seita religiosa. Mas há mais por aí. Há outros que venderam aquilo. Há antena, o alvará que lhes foi concedido, venderam aos grandes grupos de rádio e servem hoje apenas de retransmissores de outras rádios, rádios gigantes. As rádios locais traíram as pessoas que nelas trabalharam e traíram os seus ouvintes. Um governo. Um governo de gente de bons costumes. Há muito teria caçado as licenças a essas rádios locais e as teria voltado a pôr em concurso. Com uma lista de encargos muito específica. Sendo que a primeira deve ser servir e dedicar-se ao Conselho ou ao grupo de Conselhos para onde foi licenciada. Isso não se passou com as rádios locais. Eu fui fundador de uma rádio local, a Rádio Marginal. E tantos anos depois, ainda hoje me sinto traído e enganado. E sei por quem. O grande amor da minha morte. O livro é um misto de ficção e de realidade ao fim e ao cabo. E as pessoas estão a dizer que gostam. Eu estou contente com isso.